Eu tenho sorte de conhecer Anjo meu, tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços meu Quero um mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você que te amarei Que cuidarei deste nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços meu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero mais